Existe uma motocicleta que foi capaz de rivalizar com a lendária CB750-4 em termos de protagonismo, inovação técnica e poder de sedução. Sim, seu nome é Honda CBX 1050. Lançada no começo de 1978, a particularidade técnica que surpreendeu os motociclistas da época foi o incrível motor DOHC de seis cilindros em linha. Até então os maiores motores para motos Honda eram os de quatro cilindros, mas nenhum deles ultrapassara a cifra dos 100 cavalos de potência. Com a chegada da CBX 1050, esta mágica marca foi superada, 105 cavalos de potência declarada, que fizeram dela a moto de série mais veloz de sua época. Para conceber o inédito motor de seis cilindros em linha, a Honda não pensou duas vezes e convocou uma lendária figura de sua equipe de técnicos. Soichiro Irimajiri, um engenheiro aeronáutico que entrou na Honda recém-formado em 1963. Com esta joia mecânica no currículo, além de outras, criar o motorzão da CBX 1050 não foi um problema para Irimajiri. Porém, os primeiros protótipos da CBX 6, como ficou conhecida nos Estados Unidos, mostraram que a soberba potência colocava em crise a parte ciclística. Freios, suspensões e chassi eram exigidos demais, e o trabalho de afinação determinou que o peso teria que ser drasticamente reduzido, e muitos componentes passaram a ser produzidos em liga leve de alumínio. O próprio Soichiro Honda deu um pitaco que fez toda a diferença. Ele exigiu que o motor de seis cilindros fosse bonito, chamativo, e que ficasse bem exposto. E daí a opção de não usar o chassi berço duplo da CB750F. Mas sim um tipo Diamond, no qual o motor tivesse papel estrutural. Deste modo, sem os tubos do chassi diante dos escapamentos, a ordem do fundador foi atendida, e o imponente motor ficou em destaque. Um aspecto técnico importante desse motor foi a contenção da largura a níveis mínimos. Mesmo tendo dois cilindros e trezentos cilindradas a mais do que o motor da CB750F, o motor da CBX 1050 era apenas 5 centímetros mais largo. Capaz de alcançar os 220 km por hora e acelerar de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos, a CBX 1050 reafirmou o domínio técnico da Honda e inaugurou uma nova geração de motores, cuja receita, duplo comando no cabeçote e quatro válvulas por cilindro, resultou nas lendárias CB750F, CB900F e CB1000F. Que consolidaram a superioridade da tecnologia dos motores Honda à época. Uma verdadeira peça de coleção das mais cobiçadas, fabricada em poucos exemplares de 1978 até 1982, a CBX 1050 é famosa pela espetacular arquitetura de seu potente motor, praticamente isento de vibrações, característica dos motores de seis cilindros em linha. Mas principalmente pelo som de seus escapes. Uma verdadeira sinfonia, que segue até hoje exclusiva e jamais igualada.